Hoje eu tô aqui para falar para você sobre cirurgia oncológica. Você sabia que 90% dos pacientes necessitarão de alguma intervenção cirúrgica ao longo do tratamento oncológico? E que 60% deles terão a cirurgia oncológica como principal pilar de tratamento? Além disso, as cirurgias são classificadas como curativas, paliativas, restauradoras e profiláticas. Para saber mais sobre os tipos de cirurgias oncológicas e os tratamentos minimamente invasivos, eu convido você a participar conosco do nosso curso de especialização multiprofissional em Oncologia do SESP. Aguardo por vocês!